Fala aí rapaziadinha, Japa Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje a gente está aqui no COD Mobile, dessa vez pra trazer pra vocês um vídeo com a AGR do LAN Eu fiz um react dele, só que eu achava que era uma menina E aí o pessoal começou a falar nos comentários que era um homem Que tinha visto um vídeo dele, que ele estava com a voz grossa Só que como é que eu ia saber que era um moleque, um homem Não tinha como eu saber né gente, que eu não tinha visto esse vídeo Ele não tem nem facecam nem nada E aí você vai entrar no perfil do Youtube dele E vocês vêem isso aqui ó Layout dele, aqui o banner Rosinha, personagem feminino Nossa pegou 20k de inscrito, está crescendo rapidão Então se vocês não conhecem o canal do LAN, se inscreve lá Vou deixar o link aí na descrição E bom, a classe que o LAN usou no highlight dele É essa classe aqui, é uma classe híbrida Assault barra SMG Ela aumenta bastante o dano, precisão e alcance Porém ela perde bastante mobilidade O controle e a cadência O bom dela é que você mata os caras de muito longe É muito fácil de controlar o record dela E eu tenho que mostrar uma parada pra vocês Eu consegui pegar a skin do Fire Break Na roleta mítica da PC Keeper Peguei antes de pegar esse machado E o tanque de guerra Meu, fui muito cagado Fui muito cagado E também peguei esse personagem aqui Mace, sou muito sortudo E pra quem não sabe, eu já voltei de viagem Já tô em casa Vou estar naquele pique Lives todos os dias lá na roxinha Se você não me segue lá, me segue Vai estar aí na descrição Dois vídeos por dia Naquele pique, né família? Porque eu já tirei as férias Já dei aquela descansada Agora é foco total no canal Deixa o like Se inscreve no canal se for novo E sem mais enrolação Fiquem aí com as gameplays Depois de 700 mil anos Achou sala no lendário Que coisa demorenta Como que eu vou pegar top global Demorando esse jeito? Brincadeira Brincadeira Até parece que eu vou querer pegar top global Até parece Pega A time Pega A Já fiz um estrago com ela em CW Atualmente nem tô jogando mais CW Porque Porque eu não tô Era pra ter slidado Nossa Nossa Ó Fazer o seguinte Ó Pulou O cara não entendeu nada ali A dual dessa arma continua muito forte ainda Olha como é que tá forte Você dá dois tiros no cara O cara é deletado Boa Ah Eu tava jogando muito Tô 11 barra 2 Continuar assim tá Tá bom Quando eu pego Ah Se eu usar esse especialista ali Não ia adiantar muito não Ó o carrinho trollando O carrinho é troll demais Quase que eu morri Olha aí Nossa Agora que eu fui ver que eu caí com a Isa Essa mina joga pra caramba Eu tô Um problema que eu tô enfrentando no COD É que eu tô ficando preso em todos os lugares Meu Não sei Por que que eu tô ficando tão preso Ah tá Eu tenho uma raiva quando o especialista não pega em ninguém Mas Tá bom Tá bom Tamo jogando bem Se continuar assim O Termite pegou aqui Esse Termite é muito louco Ó O cara me matou ainda Não Me explica Como que esse cara sabia que eu tava ali Como que ele sabia que eu tava ali Que cagada Obrigado Já papinadas Ia ser bom se eles nascessem aqui na A Se nascesse na A Ia ser muito bom O time tem que pegar essa B Quitou Eu sei que a gameplay é de AGR Eu tô usando bastante esse pistolão Mas é porque tem certos momentos que tem que usar ele mesmo Nossa matei Ele é bom pra lugares que Tipo casinha É bom demais usar Nossa Nossa Ixi A Isa saiu do jogo também Quase Ah os moleque joga bem É difícil encontrar uns caras ruins no lendário A maioria dos caras eles tem muita movimentação Bala Então é difícil você falar assim Porra É no bão É no bão Ah Pega Pega a time Double kill Ó o carrinho Vou aproveitar o carrinho aqui Matou aqui Já dá aquele Vapit Vapit Pega o pistolão de novo 34 killzinhas A GRzinha Deletando Família Deletando Vamo que vamo que eu vou fazer mais uma gameplayzinha pra vocês Cair contra um streamer lá da Twitch Véi Esse aí Langer É um streamer da Twitch Vamo dar trabalho Vamo dar trabalho Eu vi agora ele tá Ele tá ao vivo na Na roxinha Ai Pinei demais Ô família Aí fica complicado Quase Boa Nossa Tá jogando de DRH Eu vou fazer um vídeo com a DRH Que essa DRH Ela tá Matando muito rápido A SM10 e DRH Acho que tá sendo as duas armas mais usadas no momento As duas Assas É É isso mesmo que eu falei Cara O cara tá usando aquela Sniper explosivos Nossa Que que é isso? Rouba minha skill não Opa Caramba Eu tô vivo Calma Não Os cara tá roubando todas as minhas skill Eu fiquei em choque agora Acabei usando o especialista Eu já tô Eu ia morrer do ladinho Sorte que eu não morri Bora guys Bora guys Tamo jogando bem Tamo no streak Tamo no streak Se continuar mantendo assim Vai ser GG Eu vou pegar a C Porque senão o respawn Vai ficar zoadão Deixa os cara Vem pra cá Nossa Mas os cara não nasce Vem Isso que é foda Boa Mas não sobra kill Não sobra Não Não sobra kill Rapaz Rapaz Que Que O cara Ai ai Nem vou falar nada Eu nem vou falar nada Ah Dava pra tentar pegar a nuke Mas o time tá muito bom Vocês viram que tinha uma hora Que eu tava fazendo trap Tentando fazer trap Mas nem adiantou Quase Ah Tinha que ter usado o especialista Ah só tô morrendo agora bro O cara pegou o nuke O cara pegou o nuke Nem for tendo O cara pegou o nuke Eu tô na live do cara aqui Vão ver Olha ele ai Não era o Kiwi que tava com o NA mano Em cima do hotel Mano Isso aí A NA tá chata Nossa Caiu uma ranqueada hoje De Sarsha Destroyer Mano Tá chato Tá chato A NA Tinha muita gente jogando de NA mano Muita gente Bom gente Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa última partida Nem deu pra pegar aqui o direito Mas foi muito bom O time regaçou O time ali do Langer Que tem canal lá na roxa Se gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever também no canal Se for novo Façam um teste com essa classe Que essa classe ela tá muito muito boa E Tamo junto Beijão do Japo Tamacheiro E até o próximo vídeo Fui See I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it